Aguidão de barro Um gato na janela Bibelô de mesa Casa de madeira Quintal de chão batido Pego meu pulsar Canício samburar Só volto pro jantar E o sol batendo forte Pesca do bateiro e o mar Somos só Na beira da praia Mariquinha chora se sentindo só E o pensamento voa, 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 voa Pra além do cafundó Do cafundó Roupa no varal Tudo é tão normal Etc e tal Pandorga não é pipa E usa a mesma seda Pra te confundir Na praia a mesma laia Mergulho na talaia Ou na ponte do fritz, fritz, fritz Que hoje só tem lama Sumiu o camarão Cadê o meu siri? E o sol batendo forte Pesca do bateiro e o mar Somos só Somos só Na beira da praia Mariquinha chora se sentindo só Sentindo só E o pensamento voa, 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 voa Pra além do cafundó Do cafundó E o pensamento voa, voa, voa Voa além do cafundó Ah, 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 ah Ah, 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 ah Roupa no varal, tudo é tão normal, etc e tal Pandorga não é pipa, e usa a mesma seda pra te confundir Na praia a mesma laia, mergulho na talaia Ou na ponte do fritz, fritz, fritz Que hoje só tem lama, zumbi ou camarão Cadê o meu siri? Só batendo forte, pescador batendo em mar Somos só, somos só, na beira da praia A mariquinha chora se sentindo só, sentindo só E o pensamento voa, 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 voa Pra além do capundó, do capundó Na beira da praia, a mariquinha chora se sentindo só, sentindo só E o pensamento voa, voa, voa além do capundó A mariquinha chora se sentindo só, sentindo só Legenda Adriana Zanotto